Grande, cada canto maravilhoso, canta o céu e a igreja sangra, confiar na mureta, vai subir ao céu, pra uma festa sem igual. Está chegando a hora da nossa vitória, em segundos deixaremos tudo aqui, sabe pra que é igreja? Paraí, pra unir o céu de luz, e pra sempre estar ali, e vamos receber um corpo transformado. E os corpos da sua vida serão todos afagados, tudo louva e receborei, e grande, com o inédito eu cantarei, vai seguindo quando ali chegar, e diante daquele que sempre vou mandar, quando meu nome ele pronunciar, de tanta emoção eu sempre vou chorar. E vamos receber um corpo transformado, e os problemas dessa vida serão todos afagados, tudo louva e receborei, e o grande, com o inédito eu cantarei, vai ser lindo quando ali chegar, e diante daquele que sempre vou mandar, quando meu nome ele pronunciar, de tanta emoção eu sempre vou chorar. E não, nunca mais voltar, um dia e a hora eu não sei a reluta, hoje mesmo ele pode nos buscar, levante a sua mão nessa hora, pode exaltar, pode exaltar, pode exaltar, pode exaltar. E agora, pois ele estará, pode exaltar, pode exaltar. E no lugar, antes de budisco ir junto com o inédito, vou querer amar, mas receborei, vai du 的, pode exaltar, pode exaltar, этимão eu não sei a reluta, quanto ao inédito eu tô batendo, pode exaltar. E diante daquele que sempre mora Quando o calor é me pronunciar De tanta emoção, eu sei que vou chorar E vamos receber o dor de transformar E os problemas dessa vida serão todos afastados do amor Aleluia! Eu cantarei, vai ser lindo Quando ele chegar Ele pronunciar De tanta emoção, eu sei que não chorar Em breve, eu não sei, não sei, não Aleluia! Pra sempre e não Nunca, nunca mais voltar Eu não sei, não Mas pode ser anjo Aleluia! Hoje mesmo Ele pode nos buscar Olha o que vai acontecer O céu se abrirá em grande Glória Cantam anjos Cantam serapis Aleluia! A igreja solta Não beisa Na igreja solta eventos Calma Feliz Fatenda Fatenda Feliz